Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter, aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já, uninter.com Olá, este é o programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini, hoje transmitido diretamente da Praça da Matriz, aqui no coração da cidade de Biúna, no interior do estado de São Paulo. Eu sou aqui com o apoio técnico do William Natan e também, mais tarde, do Rodrigo Afonso. Hoje é dia 29 de junho de 2017. Então, nós estamos aqui na Praça da Matriz da cidade de Biúna, é uma praça histórica. Estou aqui nas minhas costas, está a igreja matriz da Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira da cidade de Biúna. Tudo acontece aqui na praça. As festas religiosas, tem um palco ali, que nós vamos mostrar daqui a pouco. As festas religiosas, os shows artísticos, enfim, toda manifestação, ela acaba de um jeito ou de outro, tendo aqui como palco principal. Essa praça, ela foi modificada várias vezes ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, na minha frente, tinha um monumento dedicado às vítimas da ditadura militar, os estudantes que morreram e que participaram aqui do 30º Congresso Nacional dos Estudantes aqui no sítio Murundu. Isso foi no dia 12 de outubro de 1968. Foram presos naquela ocasião pessoas muito conhecidas hoje, como o presidente da União Estadual dos Estudantes aqui de São Paulo, que depois foi ministro José de Seu, e que hoje se encontra preso dentro do processo do Lava Jato. Também foi preso José Travassos, que era o presidente da União Nacional dos Estudantes, e também Valdemir Palmeira, que era um líder estudantil no Rio de Janeiro. São pessoas que fazem parte da história do Brasil, e essa história, então, ela viveu aqui um tempo. Por alguma razão que a gente desconhece, esse monumento foi removido daqui, e hoje está instalado na praça em frente ao Paço Municipal aqui de Ibiúna. É importante dizer que, ao longo do tempo, houve várias reformas aqui. A última delas transfigurou, modificou muito as condições de uma praça interior. Desfigurou a praça como uma representação de uma cidade interior. Colocaram aqui canos e vidros, pedras, rebaixaram aqui, fizeram um buraco aqui, colocaram um palco no buraco. E isso é uma coisa que não parece que é a melhor solução urbanística. A gente consultou uma arquiteta e ela disse que não faria jamais como foi feito aqui. Essa praça, ela foi desfigurada, depois de dois anos de reforma, ela foi completamente desfigurada. Se vocês olharem aqui, à minha direita, tem uma coisa aqui, um fenômeno da arquitetura, um negócio chamado charutão, ou centro de partículas, de processamento de partículas da NASA, ou túnel do tempo. É uma coisa esquisita que tem aqui do meu lado, daqui a pouco o Natan vai mostrar para vocês. É uma coisa que a gente torce muito para que seja retirada. E espera que esse governo tenha bastante força para modificar novamente a praça, e fazer com que ela volte a ter os áreas de uma cidade interior, como sempre teve. Aqui tinha já, no passado, fontes luminosas, tinha aqui árvores altas com sombra para as pessoas descansarem. Tinha uma árvore aqui muito grande no centro, que tinha até uma casinha para as crianças brincarem lá em cima. Poucas pessoas sabem disso. Enfim, nós estamos então no coração da cidade de Ibiúna, e eu estou contando um pouquinho da história dessa praça, que é o lugar onde se concentra a cultura, onde as pessoas se cruzam o tempo todo. Aqui tem alguns bancos, as pessoas estão sempre sentadas aqui, descansando um pouco. É um lugar que deve merecer a maior atenção das autoridades aqui de Ibiúna. Eu tenho certeza que o prefeito João Melo deverá cuidar disso com muito carinho. Em primeiro lugar, removendo o charutão que tem ali, que o charutão ali é um ponto de táxi, é incrível isso. E os táxis têm que entrar de maneira lateral, e não podiam sair dali. Eles entram e saem lateralmente. É uma coisa que ninguém entendeu até hoje. A Secretaria da Saúde de Ibiúna está promovendo a campanha Júnior Vermelho, que visa estimular a doação de sangue por parte da população de Ibiúna. Neste caso, as pessoas aqui, os ibiunenses, devem procurar o Hemocentro, que funciona na cidade de Sorocaba, aqui vizinho. Para facilitar, a Prefeitura está oferecendo condição de ida e volta. Os interessados devem comparecer ao posto central, aqui na Avenida São Sebastião, número 369, e fazer sua inscrição e deixar um número de contato. O telefone do posto central é 3241-5831. Doar sangue é salvar uma vida. Olá, agora estou falando dentro do túnel do tempo, ao qual nos referimos agora há pouco, aqui ao abrir a matéria aqui da Praça da Matriz. A temperatura daqui está grande, eu posso ficar assado se eu não for bastante rápido. É uma coisa inexplicável, uma absorção de calor absurda. Os taxistas que estão ali nas minhas costas, eles ficam sofrendo com esse calor, eles têm que entrar aqui pelo lateral. Isso aqui foi uma obra que ninguém entendeu direito até hoje, na verdade. Mas o que eu quero informar para vocês, de verdade, é que o cartório eleitoral de Ibiúna, a partir da próxima terça-feira, estará funcionando em novo endereço. Ele deixa a rua Zico Soares e se muda para a Avenida Maria Lafarina Milani, próximo ao Detran, nessa avenida que é muito conhecida aqui na cidade de Ibiúna. Por causa dessa mudança, o cartório eleitoral estará fechado no dia 30 de junho e no dia 3 de julho. Alguma explicação a mais, você pode ligar para 3241-2995. Olá, nós estamos aqui ao lado do busto do professor Escalamandré, que dá nome aqui a uma escola estadual importante aqui na cidade de Ibiúna. Eu queria perguntar para ele, professor, o que o senhor acha do desprezo com que o senhor é tratado aqui na Praça de Ibiúna? A gente já fez matérias contigo aqui de noite, uma vez, uma matéria da vitrine online que deu uma repercussão muito grande. Mas é um desprezo, uma hora o senhor está virado para um lado, outra hora o senhor está virado para outro lado, e mudou agora de pedestal, o senhor estava no outro pedestal. Por que eu estou entrevistando ele? Ele não pode falar agora, mas é um desrespeito contigo, você não acha? O que você me disse? Ele está dizendo que está triste, ele acha que a cultura de Ibiúnense, os seus heróis devem ser respeitados, a memória de Ibiúna deve ser respeitada. Eu concordo contigo, sabe? Mais alguma declaração para a gente aqui da TVNG? Ele disse baixinho aqui, vocês não conseguiram ouvir, disse assim, disse assim, olha, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para mim aqui, eu espero que as autoridades percebam que eu estou aqui, inclusive meu colega que estava no outro pedestal e que desapareceu aqui do centro da cidade de Ibiúna. É uma coisa incrível, mas olha, essa figura foi muito simpática, figura histórica, muito importante para a cidade, não pode continuar esquecida, assim como outras personalidades e os monumentos públicos aqui da cidade. Nós temos que preservar os valores que nós temos na cidade. Esse é o nosso apelo de agora. Nós estamos aqui com a dona Rosália, ela trabalha aqui na praça, ela vende tapioca e vende também churros agora também. Rosália? Na verdade, churros é do meu pai, né, Renato? Eu sou da tapioca, estou só cobrindo um dia só, sou da tapioca. Ok, fala uma coisa, o que você acha do desprezo que está sendo dado ao nosso homenageado aqui com esse busco, Scalamandré, que é seu vizinho aqui na praça? Eu acho, normalmente, uma falta de respeito, eu sempre chamo a atenção das pessoas, até quando eles se penduram nas árvores, eu brigo, né, uma pessoa tão importante, né, que foi aqui em Biúna e as pessoas não dão o devido valor. Normalmente, sempre que nós estamos zoando, eu brigo, eu xingo, eu meto a boca mesmo. Eu acho uma falta de respeito, falta de consideração. E Biúna, normalmente, está precisando de pessoas valentes, que lutam pelo nosso objetivo. Ultimamente, está muito abandonado nessa cidade. É isso que eu tenho a dizer. Se cada um de nós fazer a nossa parte, né, não adianta nada eu ir lá na prefeitura e reclamar, se os outros não estão nem aí. Eu sempre faço a minha parte, agora espero que os outros também façam a sua, né. E você não está com esperança com relação ao novo governante da cidade, o doutor João Mello? Ah, eu espero, eu estou com esperança sim, espero que tudo venha a melhorar. Eu, eu dei um apoio para ele, né. Estamos esperando melhoria para a nossa cidade, lá mesmo no meu bairro onde eu moro lá. Precisa mesmo. Onde você mora? Eu moro no bairro da Figueira. Está, nossa rua está totalmente abandonada. Eu até vou fazer uma filmagem, vou postar, vou levar lá para o nosso prefeito. Porque, não sei se isso aí é os vereadores que tem que ver para passar para o prefeito, não sei como que funciona. Só que, normalmente, nós pagamos para reformar a nossa rua lá. Nós pagamos para as pessoas, eles passam a máquina e jogam pedra. Só que, ultimamente, não está dando para nós pagar, né. Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Praça da Matriz ainda com o professor Júlio da ITEC aqui de Biúna. Professor, o senhor tem um convite para fazer para a população? Diga lá. Isso aí, pessoal. Sexta-feira agora, dia 30, a partir das 18 horas, ali no Centro Olímpico, a Festa Junina da ITEC. Venha participar, venha fazer parte dessa família. Os alunos confeccionaram todas as barracas, vai ter apresentações musicais e tudo mais. Estarei cantando um pouquinho lá também. E venha fazer parte, venha conhecer um pouquinho do trabalho dessa empresa maravilhosa aí, instituição do governo, né, que está tentando desenvolver um pouquinho mais o lado cultural da nossa cidade. Fala um pouquinho, entra mais no show. O que vai ter lá de verdade? Pipoca, batata, batata doce? Vai ter todas as comidas típicas de Festa Junina, né, vai ter um caldo muito gostoso. Eu ouvi os alunos comentando ontem na sala de aula, vai ter um caldo muito gostoso. Quadrilha vai ter? Quadrilha vai ter. Vai ter a banda Raiz Acústico, que a minha banda vai estar tocando lá também. Vai ter sanfoneiro. Para quadrilha vai ter um sanfoneiro ao vivo. Então ele vai tocar, esse daí vai ser muito gostoso. Começa a que hora? Começa às 18 e vai até às 22. Tá bom. Convite feito. Gente, vamos lá então nessa Festa Junina da E-Tec aqui com o professor, que nos convidou agora a pouco. Então, eu estou aqui sentada na praça com a maior tranquilidade. O William Natan sempre me ajuda muito a ter calma, a falar com tranquilidade e objetividade. A minha esquerda eu estou ouvindo aqui a torre da igreja Matriz Ibiúna, dedicada à Nossa Senhora das Dores. E também temos aqui como protetor São Sebastião. Eu gostaria muito de pedir a graça desses dois santos para que o nosso trabalho continue prosperando aqui na cidade de Ibiúna. Vocês vão ver essa foto daqui a pouquinho, que mostra que a TVNG está cada vez mais presente na vida de todos os ibiunenses. É a primeira vez na história de Ibiúna que o jornalismo profissional é feito diariamente aqui na cidade. E um noticiário profissionalmente, eticamente correto, que está procurando ajudar a evolução da cidade em todos os sentidos. Econômico, cultural, científico, político, em todos os sentidos. Segurança pública, saúde pública. Esse compromisso nosso é com você, internauta que está nos ouvindo nesse momento. O compromisso é com a melhoria da cidade. E nós estamos assim admirados com a esperança que o povo está tendo de que haverá dias melhores. E haverá, com certeza, dias melhores. E é para isso que nós estamos fazendo esse programa. Para estar sempre ao seu lado, em busca da verdade. E a verdade nos protege e nos salva sempre. Muito obrigado. Esse foi mais um programa da série Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini. Hoje transmitido especialmente da Praça da Matriz, aqui no centro, no coração do município de Ibiúna. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti